Alemão Chico Mineiro Cada vez que eu me lembro do amigo Chico Mineiro Das viagens que nós fazia, era ele meu companheiro Sinto uma tristeza, uma vontade de chorar Lembrando daqueles tempos que não mais vai de voltar Apesar de eu ser patrão, tinha no coração amigo Chico Mineiro Caboclo bom decidido Na viola era dolorido e era o peão dos boiadeiros Hoje, porém, com tristeza, recordando da proeza Da nossa viagem motim, viajamos mais de dez anos Vendendo boiada e comprando por esse rincão sem fim Caboclo de nada temia, mas porém chegou um dia Que Chico apartou-se de mim Todos cantaram, vamos cantar Fizemos a última viagem Foi lá pro sertão de Goiás Foi eu e o Chico Mineiro Também foi o capataz Viajamos muito dia Pra chegar em Ourofio Aonde nós passamos a noite Numa festa do divino A festa tava tão boa Mas antes não tivesse ido O Chico foi aliado O Chico foi aliado Por um homem desconhecido Pra quem tem contra a boiada Mataram meu companheiro Acabou o oção da viola Acabou oceão da viola Acabou o seu Chico Mineiro E ele Depois daquela tragédia Fiquei mais aborrecido Não sabia da nossa amizade Porque nós dois era unido Agora Quando fiz seu documento Decor no meu coração Fiquei saber que o Chico Mineiro Era meu legítimo irmão Fiquei saber que o Chico Mineiro Era meu legítimo irmão Obrigado 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 Obrigado